E o motorista de uma carreta por pouco não perdeu a vida após um veículo tombar na BR-259. Parte da carga de ovos quebrou e outra ficou intacta. Outros acidentes já foram registrados esse ano na rodovia. Você acompanhou aqui pela TV Leste. Miguel Brás e José Luiz Ramos foram até o local e trazem agora a reportagem. O tombamento da carreta foi registrado neste trecho de curva acentuada na BR-259 próximo ao distrito de São Vítor em Governador Valadares. O veículo transportavam a carga com ovos que ficou espalhada na área às margens da rodovia. O condutor Ricardo Messias ainda estava no local. Ele sofreu apenas arranhões, mas dispensou atendimento médico. Para ele, foi um livramento. Ia fazer uma entrega em Vitória da Conquista e o restante para Brumado, lá para a fábrica do patrão. Ele tem uma fábrica de biscoitos e ele usa muito ovo na fabricação. Você vê ali o caminhão, amassou o lado todo, só ficou o meu lado ali. A mão de Deus me protegeu. Só tenho que agradecer a Deus, só agradecer. A carreta era dirigida por aquele motorista de 53 anos. Ele saiu do estado do Espírito Santo e seguia para a Bahia. O acidente foi neste trecho da BR-259. O motorista sofreu apenas escoriações. E por pouco, a carreta não caiu neste buraco, que tem aproximadamente 10 metros de profundidade. Por causa do ocorrido, o combustível da carreta vazou. De acordo com o motorista, socorristas e autoridades competentes estiveram no local. As causas serão investigadas. No local, também há cruzes de madeira que revelam que várias pessoas já perderam a vida por ali. No dia 7 de junho deste ano, duas pessoas morreram carbonizadas, depois que uma carreta do trenzinho da Alegria capotou no mesmo trecho e caiu em um buraco. O cavalinho do veículo pegou fogo. A carreta saiu do Espírito Santo e seguia para governador Valadares. A carreta saiu do Espírito Santo e seguia para governador Valadares.